Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Opa, opa, a Grã-Lona, saia na sua terra Se amor, a dor, a beira, a saudade, a miã da terra Eu falei ali que eu posso te увидеть É a rocha, 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 rocha Eu conheço a sua mãe, eu sei lá A cor do povo do coração, meu abençoa Falta, a bambina, a beira, a beira Amém. 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 Oh, oh, oh. 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 Oh, oh, oh.